Quando eu cheguei aqui no Senado, nós tínhamos duas liminares pendentes a serem cumpridas. Imediatamente eu determinei o cumprimento dessas liminares. A decisão do ministro Fachin de afastar o senador Aécio Neves foi liminarmente cumprida por essa presidência. Assim que eu recebi a comunicação do ministro Fachin, que notificou o Senado em cópia, ele intimou o senador Aécio Neves, notificou o Senado. Eu, através de ofício, que era o meu papel, comuniquei ao senador Aécio Neves a decisão do Supremo Tribunal, através do ministro Fachin, de afastá-lo das funções de senador. Então não tem, como eu disse na nota, não tem previsão regimental, não tem previsão constitucional o afastamento pela justiça. Então cabe ao ministro Fachin determinar a forma do afastamento. Não cabe a mim, cabe ao ministro Fachin. E eu cumprirei, como cumpri a decisão do afastamento, cumprirei a decisão complementar que venha da Suprema Corte. Não estou aqui para descumprir absolutamente nada e não tem por que descumprir. E esse momento é o momento da gente acalmar as instituições, da gente ter paciência, de não querer ter protagonismo. Eu não quero ter protagonismo de nada aqui em relação a essa questão. O que for determinado, o que vier da justiça e como venha, será cumprido pela mesa diretora do Senado.